Olá sejam bem-vindos a 14ª aula de core voltado para utilização em nossas autos hoje iremos aprender a cortar e apagar objetos seja ele vetorizado ou não vamos lá então aqui eu fiz no exemplo eu fiz dois objetos vetorizados né um retângulo e uma circunferência uma elipse né ambas com preenchimento e contorno e aqui é uma imagem que eu retirei da internet o que que nós vamos fazer por exemplo se eu quiser fazer um corte do arquivo seja ele vetor ou não eu não preciso usar o recurso de outros programas para isso eu posso fazer dentro do core na terceira ferramenta aqui se vocês clicar e deixar e clicar vocês notem que vocês têm essas opções todas aqui ó cortar fábrica excluir segmento virtual e borracha então nós vamos utilizar as duas principais que são cortar e a borracha como isso funciona eu vou fazer o exemplo de cortar nas três e depois da borracha vamos pegar então primeiro aqui a cortar vamos selecionar o objeto que a gente quer cortar por exemplo eu quero que ele fique somente essa parte então aonde eu vou cortar o que ficar dentro dos oito pontos aqui quadrado é aonde vai ficar o resultado fiz a marcação que eu quero basta apertar o botão enter no momento que eu apertei o que que ele aconteceu todo material que eu tenho aqui fora ele apagou deixando somente o que eu tinha selecionado correto mas se eu quisesse se eu quisesse vou voltar aqui se eu quisesse somente apagar alguma parte desse material teria como fazer tem sim no momento que eu seleciono ele selecionei para cortar passa a mesma coisa selecionou o material entre cortei então virou a diferença do cortar se eu não selecionar nenhum objeto ele vai cortar tudo que tiver na tela fora do que tá marcado se eu selecionar o objeto antes ele vai cortar somente no objeto vamos fazer a mesma coisa eu vou aqui abaixo selecionando a circunferência selecionei circunferência pego a opção de cortar nota que quando ele tá selecionado anterior ele cria um ponto do que tá selecionado né e vou fazer a mesma coisa que eu fique este pedaço assim vamos fazer um pouquinho diferente então selecionei ele apertei enter ele automaticamente vai fazer o corte isso funciona da mesma forma imagens tá vou selecionar aqui a imagem imagem por exemplo eu quero só a fisionomia desse cidadão aqui né então vou pegar aqui a ferramenta marcou ali não quero então eu posso pegar aqui o ponto e selecionar a área que eu quero por exemplo só ele né como tinha falado não é simples e fácil na próxima ferramenta que a faca ela trabalha também tanto no objeto vetorizado quanto imagens tá o que que a faca fácil ela vai fazer exatamente que uma faca faria tá por exemplo aqui nesse segmento eu vou clicar arrasto até onde eu quero corte soltei notem que ele vai criar duas peças aqui foi cortado e é que continuou porque que ficou essa esse contorno esse objeto estranho não é questão do contorno do objeto estranho lembre-se quando nós colocamos algum contorno em algum vetor eu tenho opção lá de colocar o contorno por fora né por dentro ou entre o objeto então como aqui estava o contorno entre o objeto então como eu coloquei a faca cortando somente esse pedaço ele tornou o objeto dois objetos aqui né cada um com uma parte separada fazer aqui abaixo também com a circunferência selecionei aqui explicou onde que eu quero fatiar ele soltei se eu clicar e arrastar agora notem que ele tem objeto fatiado separado tá deixa eu voltar aqui também de novo e vou fazer a mesma coisa com a fotografia cliquei na fotografia quero fazer um corte dessa forma aqui por exemplo dando um exemplo fatiei ela quero colocar um texto no meio das da foto eu posso fazer isso e colocar de repente um texto aqui no meio então isso serve a ferramenta de faca ok vamos para a próxima eu selecionei a ferramenta então e a última que é a borracha eu selecionei a borracha a diferença da borracha eu tenho ela forma ou circular ou retangular e aqui eu tenho opção do tamanho que eu quero a borracha eu vou aumentar aquela aqui para 10mm deixa eu ver se tá bom tá então por exemplo assim ó selecionei o objeto que eu quero lembrando que se eu não selecionar o objeto e usar a ferramenta borracha ela vai apagar tudo que está na tela então nós não queremos isso inicialmente a gente quer provar somente aqui no retângulo então selecionei o objeto selecionei o tamanho que eu quero eu vou clicar e vou arrastar por exemplo assim eu não quero essa parte aqui eu só quero só aquela ali bem deformado somente para vocês entenderem soltei ela nota o que que ela faz ela apaga aonde tá a sequência do vetor que eu marquei aqui e continua e aonde está o restante do vetor criando pontos de nós no restante que foi que não foi apagado a mesma forma vou fazer aqui na circunferência se eu clicar e arrastar e passar borracha no meio nota que ele vai fazer como se fosse dois objetos ok e isso também serve para fotografia ele por exemplo fazer aqui uma marca Marte onde eu vou apagar alguns alguns outros então por exemplo fiquei nesse aqui vou apagar ele vou apagar esse aqui vou apagar esse aqui vou apagar esse aqui esse aqui esse aqui deixando somente o outro senhor lá então nota que ele fez né a deletor aonde eu selecionei e ele continua e o interessante por exemplo assim como é que eu sei que ele apagou por exemplo se eu quisesse colocar alguma coisa por trás alguma outra imagem notem que aonde está apagado ele tá realmente furado e isso vai ser muito interessante vocês vão entender na aula na próxima vocês vão entender na próxima aula desculpa que aonde nós vamos ordenar objetos tá então vou voltar aqui agora a aula tudo ao normal lembrando que para voltar é somente da control z ele volta o início como a gente quer então quero dizer para vocês que nós terminamos uma parte inicial e bem fundamental do coro voltado para nossas altas a partir da próxima aula nós vamos começar já com matemática mais de ordenar objetos entre outras coisas principalmente alinhamentos e que breve nas próximas aulas também nós vamos começar a fazer projetos para colocar em prática na router muito obrigado até aqui e aguardo vocês na próxima aula e aí